Olá pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos. Muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare o Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. E hoje, para falar tudo sobre os donos a mil saúde empresarial em Minas Gerais, e tem novidade por aí. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos a mil saúde. A mil saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a mil S380, a mil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a mil S580 e a mil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada a mil saúde em Minas Gerais. Aqui, estamos falando de grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital e Maternidade Monte Sinai, Hospital Orto-Med Center, as unidades do Hospital Mater Dei, Hospital Life Center, Hospital Socor, tem também o Felício Roxo. Ah, e destaque para a rede de laboratórios Hermes Pardini, Sousa Assumpção, Medicina Laboratorial e Laboratórios São Marcos, entre muitos outros. E se bater aquela dúvida, você já sabe. É só buscar, compare plano de saúde, mais o tema de sua dúvida. Coberturas e carências a mil saúde. A mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução, para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Agora vamos aos valores da mil saúde em Minas Gerais. Começamos com valores a partir de 171 e 69, na categoria A1.S.380, para faixa etária de 0 a 18 anos com coparticipação na tabela para três vidas. Já na tabela livre adesão, a partir de 188 e 86, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Chame agora um de nossos consultores. Agora vamos aos benefícios a mil saúde. Tem telemedicina a mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço a mil saúde. A mil resgate. Assistência a viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da A mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A mil saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Falem com o nosso time e vejam qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da A mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí E aí Obrigado.